Salve rapaziada, MC VDL, mais um Médio pesadão pro meu parceiro MC Biduca, curte e compartilha, e o Médio é pra todas as quebradas É, porém, evoluções de mente e reprós Eu vou sempre persistir, nada vai me fazer parar A gente cante pode falar mal, porque você inspira a continuar Nessa trajetória que sei não é fácil Mas sou brasileiro, nunca desisto Perante aos problemas, fico de cabeça erguida E sempre sorrindo, meu sol aumentou minha condição Agora o farsante do lado quer encostar Até as que não respondiam, chamam o pedido de supa por ignorar Vai vendo, bagulho louco, tudo mudou depois que contei o truco Vai vendo, bagulho louco, tudo mudou depois que contei o truco A evocação do até povo e o culado Quando o fome é novo, toque de sincrona e tatuado Toda uma régua ou cara de fogado Vindo notório, pique de sincrona e tatuado Vai vendo, bagulho louco, tudo mudou depois que contei o truco Vai vendo, bagulho louco, tudo mudou depois que contei o truco É que os menor do lado leste, não quis contar com a sorte Mente, malandra e veste, pra depois cortar malote Doas fonete pra cara, com moça quebrada inteira Devei na voz de navalha e um estoque de botão Virei outra madrugada, falando com a mesma negra Bem criada de família e mal criada por sumer Se hoje o jet é na sul, vai gostar de x1 Piso no poste, no pé, placo no bolso, tá comum Vai com a vista pros comédia, que riu quando nós não tinha Rosa mesmo, camagrela, vivo, x3 e m1 Ó, que eu lancei o magister e vou roçar a quebrada Não quero puta me falar do que eu tomava Não posso vangloriar, mas se tu pular na bala Vai tomar pica, por que que espada custar? Que eu lancei o magister e vou roçar a quebrada Não quero puta me falar do que eu tomava Não posso vangloriar, mas se tu pular na bala Vai tomar pica, por que que espada custar? Vai tomar pica, por que que espada custar? Vai tomar pica, por que que espada custar? Compartida, caralho